Você quer melhorar sua função erétil, você quer melhorar sua ereção, mas você está cansado dos efeitos colaterais, dos remédios que são mais utilizados por aí, Tadalafila, Cildenafila, Viagra, Cialis, enfim. Você quer uma alternativa mais natural, com menos efeitos colaterais, menos agressiva para o seu corpo. Eu vou conseguir te entregar isso com alguns aminoácidos e um deles é o L-citrulina, que está incluído na minha prática e eu queria que você conhecesse aqui no meu canal. Vamos lá para o vídeo! Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uroncologia, cirurgia robótica e andrologia. A partir dos 50 anos, mais da metade dos pacientes, 52% dos pacientes, vai ter episódios de disfunção erétil ao longo da vida dele. Hoje em dia, cada vez mais cedo isso tem acontecido. A partir dos 40 anos, já tem trabalhos que quase 40, quase 50% dos pacientes, trabalhos mais novos, já tem episódios de disfunção erétil a partir dos 40 anos. E por isso, esses pacientes vão precisar de tratamento. Muitas das vezes, o tadalafila, o sildenafila, vão ser prescritos e vão funcionar. Mas para alguns pacientes, ou não vai ser suficiente, ou ele vai sofrer com os colaterais dessas medicações. Portanto, é importante que a gente dê alternativas para esse paciente. E em que se vai basear essas alternativas? Ainda assim, em vasodilatação. A ereção é um fenômeno vascular. É a vasodilatação dos corpos, da artéria cavernosa, levando o sangue para o pênis, entumecendo o seu corpo cavernoso, que vai comprimir as veias, impudindo a fuga venosa e mantendo uma ereção de qualidade e durabilidade. E qual que é a substância mais importante nesse processo? É o óxido nítrico. O óxido nítrico é um importante vasodilatador produzido nas terminações nervosas ali próximo do pênis, em todos, no corpo inteiro, mas principalmente próximo do pênis, que vão ser liberados, fazer, aumentar o óxido nítrico no ambiente vascular, fazer a vasodilatação e fazer o gatilho para isso tudo acontecer. Então o óxido nítrico é a ignição da sua ereção. E se a gente der matéria-prima para a formação do óxido nítrico, a gente vai melhorar a sua ereção. E não é diferente com a L-citrulina. A citrulina é um aminoácido não essencial. O que a gente chama de aminoácido não essencial são aminoácidos que o seu próprio corpo produz. Então o seu próprio corpo produz e você encontra também em frutas, como por exemplo a melancia. E ela é um precursor indireto do óxido nítrico. Então a L-citrulina vai em algum momento se transformar ou vai aumentar a densidade de óxido nítrico no seu corpo. E qual que é a vantagem dela em relação a um conhecido dela, que é o grande conhecido L-arginina? A L-arginina, quando consumida via oral, ela tem algumas enzimas que degradam dela tanto no intestino quanto no fígado. A citrulina não acontece isso. Ela vai passar pelo intestino e pelo fígado e ela vai ser metabolizada somente no rim, na hora de ser excretada de fato. Então a L-citrulina pode ser uma alternativa muito interessante nesse cenário. Além de ser um precursor indireto do óxido nítrico, ela também libera fatores de crescimento endotelial, os famosos VGF, que fazem com que melhore a saúde endotelial, que é o endotélio, que é a camada mais superficial dos seus vasos sanguíneos, melhorando a ação dos vasos dilatadores. Portanto ela aumenta o óxido nítrico e também aumenta esse fator de crescimento endotelial. Um ponto que é muito importante da L-citrulina é que os trabalhos em relação a ela são bastante frágeis, pessoal. Não é como a L-arginina. A L-arginina tem trabalhos muito mais robustos, que de fato mostraram melhora na função erétil dos pacientes, principalmente naqueles que tomam tadalafina. L-citrulina, os trabalhos giram em torno de 28, 30, 30 e poucos pacientes dentro do trabalho estudado. Portanto não são trabalhos muito robustos, mas em todos eles mostraram de fato uma melhora na função erétil, principalmente naquele paciente com disfunção erétil moderada a leve. A dose utilizada geralmente é uma dose acima de 1 grama também por dia, assim como do L-arginina. Do L-arginina, nos maiores trabalhos, o maior trabalho que mostrou benefício da L-arginina é de 2,5 a 8 gramas por dia. Tem alguns que falaram 1, 1,5. L-citrulina foi a partir de 1, 1,5 grama por dia. Então eu particularmente gosto de utilizar sim a L-citrulina, a L-arginina, a L-carnitina, também um que eu incluo na minha prática clínica, para aqueles pacientes que já tomavam tadalafina e não estão conseguindo mais, não está funcionando da mesma forma e para não subir a dose tadalafina a gente coloca os aminoácidos. Aquele paciente também que já tomou tadalafina e teve efeito colateral mais importante, então a gente ao invés de ficar subindo dose tadalafina a gente coloca os aminoácidos. A grande questão é que quando você mandar manipular, L-arginina 1,5 grama, citrulina 1,5 grama, mais L-carnitina mais 1 grama, é uma dose altíssima de medicação. Então a farmácia de manipulação vai colocar para você 3 comprimidos, 4, 5, ou então um sachêzinho para você tomar. Se você não se incomoda com isso, é uma alternativa muito válida. E como eu sei que melhorar a ereção é uma coisa que você quer e busca, eu tenho um curso que a gente ensina a melhorar a sua função erétil através inclusive de medicamentos naturais. Eu tenho uma aula toda que eu falo formas naturais de você melhorar a sua ereção e você vai aprendendo esse curso, é só pegar seu celular, aprontar o QR Code na tela ou acessar a nossa página de curso aqui embaixo na descrição. Não deixe de conferir e venha ser meu aluno. Eu vou deixar agora para você um vídeo que eu falo de um blend de substâncias que aumenta a sua ereção. Um exemplo de uma receita que a gente pode mandar manipular que pode melhorar a sua função erétil. Não deixe de conferir também e até o próximo vídeo.